K.P. Westside Linha C Good fellas, good music Yeah Yeah Uh, uh, uh Queres que eu fale sobre quê? Homie, aqui a realidade é sinistra Incoerência na diligência dá problemas com a justiça Eu vi o abuso que os porcos fizeram com o d** Vi manos a perder a vida em rixas Larguei o bulls e fiz-me à pista Só o fracasso estava à vista Estou no hotel com a comitiva a apreciar a vista Agora vá, digam lá de novo Que nem nunca os houve Havia de passar na rádio por ser demãs e atubairista Já tive fome Sem guita para ir ao talho A dispensa não se enchia só com guita do trabalho Casas decimais são merdas com as quais Não falho mesmo assim compra um microfone com substâncias A retalho entre reggae e tem no rap Isto vai ter de ser lucrativo Agora o rap dá-me tudo aquilo que eu nunca tive Não é pastelaria mas bolos fazem com que assim seja de mão em mão Vendê-los todos até conseguir a cereja Ei, mesmo assim fiz tudo para não decepcionar o meu público Mas ninguém sabe aquilo que eu passo no estúdio A viajar nas minhas memórias não me deixam ficar lúcido Só choro quando escrevo muito emotivo para ser músico 24 sobre 24 a bater rotina 24 sobre 24 a bater rotina 24 sobre 24 a bater na esquina 24 sobre 24 24 Apituado ao vírus mais velhos fui tirando dicas básicas Pequenas filosofias tornam pessoas visionárias Café, tabacaria, mais um dia de precária A parar no mesmo muro, a rolar com a mesma máfia Como se ali tivesse a chave da felicidade Como se ali tivesse a tua cara metada À espera do placar da lutaria para comprar liberdade Somos presos de nós mesmos em celas de ansiedade 24 sobre 24 a bater rotina 24 sobre 24 a bater rotina 24 sobre 24 a bater na esquina 24 sobre 24 24 25 sobre 24 a bateria